Que trabalho que você já fez legal? É... o que eu gostei? É, o que você gostou. O desfile do Angélica. Adorou o desfile do Angélica. Desfilaria mais quantas vezes? Mil e duzentos anos. Olha, trabalho da Agência Baby. Quer ver? Catherine, que trabalho que você já fez legal? Vermelho, Tectoy, Pernambucana, Sachuelo, Desfile do Angélica e outros desfiles. É, vários, né? Famosíssima você já. Então, ó, você pode tirar uma foto da sua filha, do seu filho, colocar aqui na Agência Baby. Você vai ter... Ó, essa é a Catherine, tá? Já fez vários trabalhos aqui pela Agência Baby. Você encontra, ó... Esse é o Alan. Alan, o que você já fez de trabalho legal? O de Yakult e o do Carbói. Arrebentou aquele do Carbói. É, ó. São trabalhos aqui, ó. Você encontra muita coisa legal. Trabalhos publicitários, jornais, revistas. Tudo pela Agência Baby. É só... Por exemplo, ó. Essa daqui... Mostra aqui, Flash. Essa daqui é a Débora, que vai estrear... Já estreou, né? O Clube da Criança na Manchete. Estreou essa semana, tá? É uma gracinha. Ela ficou conhecida também com essa foto aqui. A campanha junto com o Roberto Carlos. Enfim, você pode tirar uma foto do seu filho, tá? É só você marcar a sessão de fotos. Uma foto como essa... Sabe quanto, ó? Você vai pagar R$35,00. E são duas fotos, tá? Você sendo aprovado ou não... Você já pagou R$35,00. Se não foi aprovado... De repente, não é a campanha que eles estão querendo... Você leva a tua foto. Coloca no porta-retrato, tal. Dá de presente pro papai, pra mamãe. Agora, de repente, você pode ser aprovado. Vai fazer campanhas publicitárias pela Agência Baby. E vai ter sessão de fotos, sábado, dia 9 de agosto. Na quarta-feira, dia 13 de agosto. Sábado, dia 16. Quarta, dia 20. Então, esse mês, ligue para a Agência Baby. De segunda a sexta, das 9 às 18, sábado até às 16 horas. Você pode ligar. Fica na Avenida Faria Lima, 2013. O telefone é 870-3161. Olha, só pelo Shop Tour, mais de 60 crianças aprovadas. Então, pode ser o seu filho próximo. É só ligar.